Música Mas eu já quero aproveitar a sua presença aqui nos nossos estúdios para nós falarmos das notícias do Legislativo, analisando o trabalho das comissões. É, e hoje a gente vai falar novamente de uma comissão permanente, a comissão de meio ambiente, que no ano passado, além de analisar os projetos que tramitam aqui na Câmara e que versam sobre esse tema, também trouxe debates importantes a respeito de construção, preservação de áreas e outros temas. Confira. Em 2023, a comissão promoveu cinco reuniões de trabalho. O presidente vereador, Zé Carlos, relembrou as principais pautas e fez projeções para o próximo ano. Para a nossa comissão de meio ambiente, foi um ano que começou bem difícil. Nós tivemos aquelas mortes por conta das árvores que caíram na cidade de Campinas. Então nós chamamos aqui, nós tivemos uma reunião com o secretário Ernesto Paulella, que veio aqui para traçar um perfil de tudo aquilo que estava acontecendo, por conta das fortes chuvas que aconteceram na cidade e aquelas duas mortes que foram causadas por quedas de árvores. Então ele veio aqui para nos explicar, falar do manejo que estava sendo feito. Segundo o vereador, os temas da comissão foram predominantemente de caráter mais emergencial. Alguns projetos de grande relevância nós não tivemos nesse ano de 2023 que demandasse grande trabalho da comissão. Em compensação, nós tivemos esse problema de intempéries que exigiu muito da comissão e nós tivemos que fazer reunião com vários secretários, com vários autores que são aí responsáveis e que poderiam estar dando algumas explicações por aquilo que estava acontecendo no município de Campinas. Problemas de contaminação ambiental também foram pautas nas reuniões. A primeira reunião aconteceu em 9 de fevereiro e recebeu o secretário municipal de serviços públicos, Ernesto Dimas Paulela, que explicou as ações tomadas devido às fortes chuvas na cidade. Na segunda reunião, os vereadores discutiram e votaram o parecer do vereador Jair da Farmácia ao projeto de lei que cria o sistema de reuso de água de chuva no município de Campinas. Na terceira reunião, em 17 de abril, o secretário do Verde, Rogério Menezes, esteve presente, bem como representante da CETESB e da Associação dos Moradores e Proprietários das Mansões Santo Antônio. Para debater as ações de mitigação da contaminação na área. Nós também recebemos aqui o secretário municipal do Verde, o Rogério Menezes, como diretor da CETESB, Domênico Tremaroli e o presidente da Agromassa, para tratar daquele empreendimento dos monções de Santo Antônio. que desde 2002 está com um problema sério, tem moradores munícipes que compraram apartamento e até hoje não puderam fazer devido à contaminação que existe naquele solo. Então a gente trouxe esse pessoal para tratarmos que pé está a descontaminação e como vão ficar os adquirintes daqueles apartamentos e o que está sendo feito para a descontaminação do solo naquele local. Na quarta reunião, do dia 22 de maio, foi colocado para votação o parecer sugerido pelo vereador Paulo Búfalo ao Projeto de Lei Ordinária de nº 53 de 2020, que disciplina a licitação sustentável para a contratação de bens, serviços e obras pela administração pública municipal direta, autárquica e fundacional, permitindo a adoção de critérios ambientalmente corretos, socialmente justos e economicamente viáveis e da outras providências. Na quinta e última reunião ocorrida em 18 de setembro, a comissão debateu o fato de loteamentos ilegais serem comercializados na APA do Campo Grande. Está sendo lá loteada, um loteamento clandestino e que todo mundo está vendo, mas que não se toma providência. Então nós trouxemos aqui, inclusive dessa reunião, nós mandamos cópia dessa reunião para o promotor de justiça, doutor Rodrigo Sancho, do GAEMA, para, inclusive, para ver o que está sendo feito. Porque teve, durante os trabalhos, vem como arquivo da ação civil pública impetada por atos lesivos ao meio ambiente e o vídeo da reunião realizada nessa casa. A comissão de meio ambiente, criada em 2008, tem por finalidade opinar e emitir pareceres aos projetos relativos à poluição ambiental, à preservação de recursos naturais, à fiscalização ambiental e à inovação tecnológica, além dos projetos relacionados à gestão de resíduos sólidos e aos estudos de impacto ambiental. Além do vereador-presidente, são membros da comissão permanente do meio ambiente os vereadores Jair da Farmácia, Paulo Búfalo, Jorge Schneider e Cecílio Santos. A comissão de meio ambiente, ela trabalhou bastante nessas questões de APA, na questão das intempéries que atingiu Campinas com uma violência nunca vista na cidade. Então, quer dizer, nós tivemos bastante trabalho, embora não tivemos tanta discussão de projetos relevantes, como tem sido normalmente a tônica dessa comissão. Para este ano, o vereador espera não ter tantas ocorrências emergenciais. Esperamos, é claro, que a gente espera que seja um ano mais tranquilo, de acordo com a previsão do tempo, que a chuva castigou Campinas, tivemos alagamento, tivemos queda de árvore. Esperamos que sejam um pouco amenizados daí, para que a gente possa correr tranquilo. E os projetos que virão, vamos discutir a exaustão, vamos estar cobrando aí as autoridades, a questão da APA do Campo Grande, a APA de Campinas, lá que é Souza e Joaquim Egídio. Esse é o papel da comissão do meio ambiente. Vamos estar trabalhando intensamente para verificar todos esses problemas que atingiram a nossa cidade. E um dos temas que permeou o trabalho da comissão permanente que trata dos assuntos da região metropolitana de Campinas foi o trem Intercidades. Confirma. A comissão de assuntos da região metropolitana de Campinas, presidida pelo vereador Luiz Cirilo, conta com Arnaldo Salvetti, Major Jaime, Permínio Monteiro e Eduardo Magoga como membros. Em 2023, aconteceram três reuniões para debater os mais diferentes assuntos. Entre eles, a situação do trem Intercidades, que ligará São Paulo a Campinas. Em uma das reuniões, entre Luiz Cirilo e Eduardo Magoga, foi destacado o mesmo pensamento que eles têm junto ao governo do Estado. E, na ocasião, nós projetávamos algumas coisas que agora os documentos oficiais, ou pelo menos as informações oficiais do governo do Estado, caminham junto com tudo aquilo que nós falávamos. Abre licitação agora, nesses próximos meses, e a licitação vai ficar aberta na Bolsa de Valores por seis meses, é isso mesmo, 120 dias, quatro meses. Então, até quatro meses. Caso haja interesse no processo licitatório e alguma empresa ganhe o certame, já tem uma previsão de, provavelmente, 12 meses começar os estudos técnicos para que se possa fazer estudo, desapropriação e implantação. Os mais otimistas, os técnicos mais otimistas, falam que em sete anos, se tudo caminhar de um jeito que se torce, em sete anos poderíamos utilizar o termo metropolitano. Mas que demore dez. Precisa começar. Precisa começar. E nós precisamos ter realmente um governador, como eu estou vendo aí, que está interessado em resolver o problema do caótico viário do nosso Estado. E olha que nós temos as melhores rodovias. Nós somos cortados campinas pelas principais rodovias do Brasil. O vereador vê como positiva as reuniões da comissão. Nesse ano, a comissão da frente dos assuntos da região metropolitana. E eu vi como positivo. O município precisa ser analisado como um todo, totalmente integrado com outros municípios. E uma das demandas principais, uma discussão no âmbito estadual, é sobre o trem intercidades. O trem que vai sair de São Paulo, passar por Jundiaí, para em Campinas e, no segundo momento, ele seguir para outras cidades do interior. O presidente da comissão entende que a linha que ligará São Paulo até Campinas atenderá e facilitará a vida de mais de 3 milhões de pessoas da macro região que fazem o uso da malha viária. O vereador ainda vê a malha ferroviária como mais uma alternativa para a população. que utilizam desse eixo aí da malha viária da nossa região. E a implantação do trem metropolitano, com estudos, com licitação por parte do governador, e, posteriormente, a definição exata do local, vai permitir que realmente a população possa usufruir desse benefício do transporte ferroviário sem ser em detrimento do rodoviário. Eu acho que a malha rodoviária ao redor de Campinas ela é digna de muito elogio. Mas há uma expectativa de aumento, inclusive, da frota. E nós precisamos encontrar uma rota alternativa. E a alternativa é incentivar a malha ferroviária. A comissão fez esse papel. Ela discutiu, por inúmeras sessões, a implantação da malha ferroviária, inicialmente, para o transporte de seres humanos. O parlamentar acredita que o transporte de carga será facilitado, tendo em vista a saturação das rodovias do Estado. Nós temos que pensar também na carga seca que nós temos em toda a região. Nós temos municípios ao redor de Campinas que têm uma alta produção de grãos. E esses grãos, eles se deslocam para o Porto de Santos via caminhões. Ou seja, você tem que cuidar do ser humano, facilitar o acesso dele na locomoção de ir e vir através do trem intercidades. Mas também tem que fazer com que seja proveitoso e essa produção de grãos, que é a tal do Porto Seco, que nós falamos, precisa ter um escoamento muito mais rápido, mais célebre, sem utilizar as rodovias. Seria a forma também de usar a malha ferroviária. E a comissão teve esse papel de começar a entender melhor a situação, conversar com a população, trazer deputados aqui no nosso município para que eles pudessem explanar com muita precisão o que o governador pretende implantar. E a partir daí, a gente tentar, de fato, deixar um legado para o futuro. Cirilo vê com otimismo a situação no futuro, principalmente pela relação com o governador Tarciso. Eu acho que a futura geração, nós estamos falando de 10 anos para a efetivação da malha ferroviária. Eu acho que daqui a 10 anos, o transporte rodoviário das rodovias vai estar totalmente saturado, se não for colocado uma pedra, o lançamento da Pedra Fundamental em 2024. Acho que 2024 é um ano muito importante para Campinas, para a região, mas falo como vereador da cidade de Campinas, onde Campinas tem que dar o start. É Campinas a grande cidade, a metrópole da região que tem que puxar a fila. E coube-me a tarefa de representar esse tema, que é assuntos da região metropolitana, nesse ano. A gente lembra que as comissões permanentes, elas têm uma comissão, ou seja, os membros, eles atuam a cada dois anos. Tá certo. Das comissões, vamos falar das emendas impositivas, que a gente sempre reforça aqui, pelo segundo ano consecutivo, os parlamentares têm à disposição essa ferramenta para indicar ao orçamento de Campinas, cada vereador, R$ 2,7 milhões, para ações e as destinações para as respectivas pastas. E é hoje, a gente fala da vereadora Mariana Conte. A vereadora, ela fala das destinações que fez com as emendas de 2024, aponta os pontos positivos e também algumas vulnerabilidades que ela considera nessa ferramenta legislativa. Criadas em 2022 e utilizadas pela primeira vez no orçamento municipal de 2023, as emendas impositivas são um instrumento permanente dos vereadores. Anualmente, eles poderão disponibilizar até 1,2% dos valores da receita líquida do município para projetos específicos. Para a vereadora Mariana Conte, as emendas impositivas permitem que os vereadores direcionem recursos pontualmente, mas destaca algumas divergências. As emendas parlamentares, elas cumprem um papel importante, até porque a gente tinha um cenário na cidade de Campinas que o orçamento municipal, ele vinha fechado pela prefeitura, o legislativo pouco conseguia interferir dentro do orçamento, né? Então, nesse sentido, é positivo, mas eu vejo uma série de problemas também, né? A gente teve a discussão orçamentária, que aconteceu no final de 2023, para a discussão orçamentária de 2024, e teve redução nas verbas de todas as secretarias. E a gente vê que a prefeitura, na verdade, o executivo, a prefeitura Dário Saad, fez essa redução orçamentária em todas as pastas, em alguma medida, já contando que as emendas parlamentares iriam, digamos assim, suprir parte dessa desidratação que a prefeitura fez. E, na verdade, é uma outra lógica, né? Não substitui, ela é complementar. Para a Mariana, potencializar a democratização é essencial. Ampliar a democratização dela e que a gente possa, de fato, a emenda parlamentar ser um instrumento para a melhoria dos equipamentos públicos da política pública. e entendo que a consulta pública foi um instrumento importante para isso. Dos 1,2% destinados obrigatoriamente para a saúde, a vereadora focou na rede básica de atendimento. A gente focou nos centros de saúde, na rede, na atenção básica. A atenção básica, na minha opinião, é o instrumento mais importante de fazer saúde. A gente, o SUS, ele trabalha com a lógica, que o SUS, a ideia do SUS não é combater a doença, é promover a saúde, evitar que as pessoas adoeçam. E, uma vez adoecendo, evitar que as pessoas passem por esse processo de agravamento. Por isso é tão importante os centros de saúde, os agentes comunitários, toda política de prevenção, vacinação, o atendimento mais integral na promoção de saúde. E isso quem faz é o centro de saúde. A parlamentar defende um aporte financeiro prioritariamente para o atendimento básico de saúde. A ideia nossa, quanto emenda parlamentar, foi priorizar o centro de saúde, a atenção básica, a rede que é tão importante e que, infelizmente, está sendo completamente abandonada pelo executivo. E, na verdade, isso cria um problema em cadeia, porque se as pessoas não conseguem o atendimento do centro de saúde, elas vão para a UPA. e a UPA fica superlotada. Então, na verdade, você aumenta a procura na média e alta complexidade de questões que poderiam ser resolvidas, que seria uma resolução mais efetiva se fosse feito no território, se fosse feito no centro de saúde. Com os eventos climáticos mais intensos, variando de estiagens a tempestades, com alagamentos, queda de árvores e até incêndios, a vereadora apostou na prevenção, junto à defesa civil, com a criação de um podcast. Essa foi uma demanda que a defesa civil trouxe para nós. A defesa civil cumpre um papel fundamental. A gente está vendo essa situação dos eventos climáticos extremos e que Campinas também sofre as consequências desses eventos climáticos extremos, somado a um processo de degradação ambiental, de impermeabilização do solo, quando a gente tem a destruição. Campinas está vivendo um monte de obras, especulação imobiliária correndo solta e boa parte das nossas áreas rurais estão sendo impermeabilizadas com obras. Então, aquelas áreas rurais, quem diz, é o nosso verde. O nosso verde está sendo destruído. Uma das consequências disso são os efeitos desses eventos climáticos extremos. E a defesa civil cumpre um papel fundamental. E também faz parte da defesa civil o processo de prevenção. Então, veio essa demanda para nós, e nós atribuímos verba para compra de equipamento para que a defesa civil construa esse projeto do podcast, que é uma forma de manter um diálogo, um debate com a sociedade, fazendo a prevenção contra os efeitos desses eventos climáticos extremos. A capacitação dos servidores para garantir a inclusão no serviço público também foi preocupação da vereadora. Nós atribuímos verba para fazer a capacitação, sobretudo, na questão do ensino de Libras. Porque é uma demanda das pessoas com deficiência de serem atendidas nos equipamentos públicos. Então, o equipamento público, muitas vezes, a pessoa com deficiência tem que se adequar ao equipamento público, o que não é o correto. O correto é que o equipamento público consiga atender da melhor forma possível a uma pessoa com deficiência. Então, nós atribuímos a emenda para esse curso de capacitação em Libras para todos os servidores municipais. O Abrigo Municipal para Crianças e Jovens e a Cultura receberam emendas da parlamentar. Eu atribuí verbas para o abrigo, principalmente para a reforma do banheiro, isso é uma política importante para a defesa da criança e do adolescente. A Rede de Assistência Social de Campinas tem esse papel de apoiar a política de combate à violência, criança e adolescente. Então, isso também foi uma das áreas que nós atribuímos verba além da cultura. Também atribuímos verba para o programa Cultura Viva, para outras, para a realização de eventos. Entendo que também isso é importante porque isso, para a gente ter uma, a nossa ideia, atribuir verba, é incentivar a diversidade cultural, as diversas manifestações dos grupos de cultura, da cultura periférica, do movimento feminista, do movimento LGBTQIA+, do movimento negro, enfim, diversas manifestações culturais, sempre pautadas nessa questão da diversidade. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti